Esporte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vamos ouvir o hino da Bolívia. Uma cena inspiradora com a torcida. Cantando junto o hino. Uma cena inspiradora com a torcida. Uma cena inspiradora com a torcida. Uma cena inspiradora com a torcida. O árbitro apita e começa a partida. E agora, o que é que eu faço? Bateu para frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogando exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Gonzalez cruza. Gonzalez cruza. Ele procura o espaço para cruzar. Passe para frente. Fernando. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Imagina só se ele fura essa bola. Ele mandou a bola para frente. Metida de bola por cima. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Procurou alguém ali na frente. Gonzalez. É agora. Grande chance para ele. Vem a batida. Pegou mal demais. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Lançamento por entre a defesa. Lá vem ela por cima. Está armado contra-ataque. E a bola chegou nele. A batida. A batida começa. Passou. Gol. Uma finalização espetacular. Saiu o primeiro gol. Acabou a primeira parte do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito. Um a zero e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola já está rolando de novo. O Paraguai vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Meteu o pico nela o goleiro. O lance está parado. Marcado impedimento. Meteu o pico nela lá para frente. Agora é a vez de Gonzalez. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Chocou. Chegou na marcação e recuperou a bola. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. A Bolívia colocou o sangue novo em campo. Camposano desarmou o adversário e saiu com ela. Foi bem no lance e fez o corte. Uma boa. Fernando! Fernando! Está tentando abrir espaço pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. É agora! Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais gol. Mais pergente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Bola enfiada entre a marcação. Meteu a bola para frente. O Paraguai está conquistando um belo resultado. Vem o passe. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. E o juiz marca a falta. Cartão amarelo. Mandou lá para o ataque. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só três pontos. E olha.